Fala pessoal, aqui é o Rick e bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu não estou gravando sozinho, estou com a minha mulher aqui jogando comigo. Fala aí alguma coisa aí, amor. Oi, eu sou a Kali, eu sou de Ing. Isso, ela aqui ó. Ela tem um skin chique da Ing nova aí. Ela é rica, ela foge, ela compra milhões. É porque eu sou rica! Eu sou rica! Ela já está dando o melhor comando de voz dela. É muito pira esse comando de voz, pelo amor de Deus. Estamos aqui em um mapa de teste. Eu nunca joguei nesse mapa aqui. Eu joguei alguns mapas daqui, mas especificamente esse eu não joguei. Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui. A batalha começou. Parece um estacionamento. Parece um estacionamento, bem sem mesmo. Ah, pelo que eu vi não tem como jogar ninguém pra fora. Vamos ver o trofoso ali. Opa! Ah, não! Eita, eu caí! Ai ai! Droga! Vacilei! Estou jogando no frio! E jogar no frio é uma desgraça! Nossa! Nossa, a tank já está lá no meio, né? Porque a tank é a Yng, né? Porque a nosso tank... sei lá o que a gente está fazendo. Seu canto está sob fogo! É, é meio de heal em! O Sky ficou ido aqui! Cara, qualquer dessas Sky é heal, ela não está indo para trás daqui! Nossa, eu matei um de tabela ali! Ai, KS, vem cá, eu vou te pegar! Ae, 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 deu ruim! Opa, toma um danozinho aí legal! Ae, 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 ae! De healing! Vixi! Ah, Sky vai me matar ainda! Com certeza que Sky vai me matar! Ae, 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 ae... Ae, ae... Ae, ae, ae... Ae, ae, ae... Ae, ae... Ae, ae, ae... Ae, ae, ae... Ae, ae, ae... Ae, ae... Ae, ae... Ae, ae... Ae, ae... Ae, ae... Ae, ae, ae ae... Ae, ae... Ae, ae... 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 Ae, ae... Ae... Eu estou sentindo um atraso, parece, sei lá... Nossa, estou com 100 de ping ag글자! O que será que está acontecendo? 3 Quero t І v ambitido com ela... Onde isto já? Eu estava sentindo um lagzinho aqui? Eu não consegui explicar o porquê disso. Agora no Overtime, tudo mundo... Ah, eu vou matar esse negócio. Matei, matei, vai, vai, vai. É, já era, é nossa, é nossa, é nossa. Ah, não! Não acredito. Ah, mas ele vai morrer. Não vai dar f... aí. Peraí, eu vou dar um alt-tab aqui. Peraí, eu vou dar um alt-tab aqui. Ponto, era eu que tava com só gente aberta aqui querendo jogar. Ah, agora eu entendi. Nunca que ia dar certo isso. Agora todas as peças se encaixaram. Não, vamos lá. Agora acho que vai facilitar. Deixa eu ver como é que tá... Não é que não tá ruim. 18 barra 2? 4 solinho? É, um pouco solo, mas... Pra quem tava ligado, vamos ver agora se melhora a condição. Tem que manjar dos detalhezinhos desse mapa. tchau, tchau, tchau. Que tiro aqui... A coisa pega alguém aqui de trás... Tô pegando alguém aqui de trás... Tô pegando muito ao tanque... Precisa de healer! Precisa de healer! O rei está em fogo! É, melhorou agora! Não! Nossa, que clone troll! Maldita! Droga! Não! Nossa, mano! Aquele clone foi épico ali! É, vou morrer! Vou morrer! Tinha outros do lado, quietos do outro! Eu estou um pouco lento! Por causa desse frio! É, frio maldito! Nós estamos juntos, juntos! Vamos jogar com roupa de neve! Oh, estou vendo aqui também, mano! Excelente! Fica tremendo a mão! Certo! Hã! Eu acho que andava escondida! Meu pai amado! Está todo mundo aqui! Hã! Hã! Traga ele! Hã! 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 Beleza! Mã! Tá toda essa aqui mesmo! É... tá? Hã! Hã! Tinho aos filhos! Tinho aos filhos! Tinho aos filhos! Meus filhos! Tinho aos filhos! Tinho aos filhos! Tinho aos filhos! Ah, eu te peguei, filho. Mas eu admito que deu um medinho. Ah, escudo, escudo. Opa. Já tava fazendo trap já. Vai dar rabo. Caralho, tem que me proteger aqui. Caralho, tem que me proteger mais alguns do país também. Eu estou atrapalhando ele. Não gostei de me lembrar disso. Eu não me dico da bruta na minha reputação. Eu peguei a bruta na minha lua. Eu sou o rei do chão. Only two,OP! Não sei nem o que eu vi, né? Hoje em dia é uma vez mais vinculada. Depois a noite vai me despedir, que eu nunca conheço a minha reputação. Não tenho o que eu estava fazendo. Ah, foi quando eu quase dei um picozinho básico. Você não vai ter o meu inimigo! Nossa, que bosta! Aqui, como é que terminou os resultados? Apareceu um aviso aqui, tudo coisa. Eu vou votar 4, porque eu não gostei, porque não tinha como jogar Nego pra fora. Vou até escrever aqui. Não tem lugar pra jogar gente pra fora. Pelo menos eu não achei. Se tem, eu não sei, mas eu não achei. Tá bom, primeira partida do dia. É, gravamos aqui a primeira partida do dia. Eu troquei todos os botões pra jogar o jogo. É, a gente tava jogando Smite e tava dando maior confusão aí já. Tentando um chaco. Com o R. Desse jeito. O R não, é o R ou o 4? É o 4, não é o 4 que usa lá. Verdade. Aqui temos... Eu fiz mais dano. Consegui. Cali com minha mulher conseguiu pegar top pura. Um dano razoável. Razovelmente ruim, por sinal. Foi prejudicada pelo ping. Culpa do lag. Culpa do lag. Tem minha desculpa. Tem minha desculpa. O pessoal lá também sofreu bastante do outro lado. Bom pessoal, essa gameplay vai ficar por aqui. Eu tô morrendo de frio. Meus dedos tá doendo. Meu pé tá doendo também porque tá com frio. Eu vou lá pegar uma coberta e... Valeu! Aquela midingagem básica de YouTube. Deixe seu like. Se inscreva. Compartilha, blá blá blá. Tudo aquele esquema. Beleza? Valeu. Falou. Qual a última coisa? Última palavra aí, amor? É isso aí. Se inscreve no canal. Dá seu like. É nóis. É nóis. Alô!